Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar um pouco de quebras de padrões, principalmente estéticos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles é o Método do Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Eu li uma reportagem muito legal de uma modelo que ela tinha uma pinta, uma pinta preta, bem aqui no meio do rosto. Isso poderia ser um motivo de tristeza, de frustração para ela, mas ela não viu desta forma. Ela acabou sendo abordada através do Instagram dela por um cara que se interessou aí pela imagem dela, porque achou interessante ela não cobrir a pinta dela com maquiagem, né? Porque tem muita gente que às vezes tem algo que na visão dele é um defeito e fica tentando encobrir. E ela acabou sendo notada justamente por não tentar encobrir a pinta dela. Ela foi notada porque teve uma autoaceitação, né? Eu acho interessante isso, porque a pessoa tem sempre alguns caminhos possíveis, né? Um caminho possível aí, ela poderia fazer um laser, né? Até tirar essa pinta. Outro caminho possível é ficar a vida inteira na negação, né? Ou na reclamação dessa pinta. Outro caminho possível também é ficar encobrindo a vida inteira. Imagina o sacrifício de ficar encobrindo uma pinta a vida inteira com maquiagem, né? O trabalhão que ia dar também. Quando a gente aceita algo em nós, a gente ajuda o outro a aceitar aquilo nele também. Porque você imagina quantas crianças podem nascer com alguma pinta em algum lugar do rosto, né? Isso é bacana porque nem todo mundo pode pagar por uma cirurgia, né? Nem todo mundo pode pagar por laser, enfim. Tratamentos estéticos, eles são caros, né? Por essência. Então, eu achei muito legal a atitude dela. Inclusive, a atitude dela de aceitação foi o que levou ela a ficar conhecida. Ela se tornou modelo por causa disso. Porque esse cara fez a reportagem com ela. E nisso, outras pessoas de outros países entraram em contato com ela também. Ela começou a fazer trabalhos relacionados a isso. E hoje é uma grande ativista aí e defende a singularidade, né? Porque não tem nada melhor do que a gente ser nós mesmos. Isso implica aceitarmos as nossas falhas, né? Enfim, implica a gente ser quem a gente é com qualidades e com defeitos. Claro que o que eu tô querendo dizer aqui não é que você não deva fazer cirurgia plástica, de algo que esteja te incomodando. Eu defendo muito a liberdade do indivíduo. Nós somos livres para fazer aquilo que quisermos. Inclusive, se a gente não quiser fazer plástica, né? Trabalhar aí com a questão da autoaceitação e do autocuidado e do autoamor, né? Nem todo mundo tem que passar pelo processo de plástica e de mudança de algo em si, né? Só se quiser, né? É importante a gente deixar aberto aí essa opção. Achei muito legal a atitude dela, né? E hoje em dia o mercado, ele tá bem aberto a modelos diferentes, né? Já vi um modelo com vitiligo, porque as pessoas são diferentes. Aquele modelo padrão europeu, né? Loira, olho azul, super magra, é um dos padrões possíveis, né? Não é o único. É legal que a indústria hoje começou a se abrir e ter um olhar diferente também para outras mulheres, né? Existe a mulher gordinha, existe a magrinha, existe a negra. Enfim, uma diversidade de biotipos que precisa ser respeitado. Porque isso trabalha também a questão da aceitação. Eu olho para uma campanha e eu só vejo loira e magra e eu não me identifico com isso. Porque eu não sou loira nem magra. Então, eu acho que essa diversidade de biotipos faz com que a gente se olhe naquelas mulheres e através delas também. Isso é muito bacana, né? Ver que uma mulher, ela é bonita com essa pinta e ela se aceitando e se amando desse jeito. Isso, com certeza, é inspiracional. Por isso que eu trouxe essa reportagem aqui para você, né? Para você ver que existem outras possibilidades de beleza, né? Você pode ser bonita com estria, com pinta, com manchas, manchas de sol, sabe? Porque a gente é humano, a gente vive e como a gente vive, a gente acaba sendo tocado pelo meio ambiente de alguma forma, pela genética. Não tem como você ficar ali 100% perfeita a todo tempo. As coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, as marcas de ruga vão surgindo, os cabelos brancos surgindo. Por que não abarcar toda essa singularidade? Tudo isso que acontece com a gente, né? Por que não? Essa é uma indagação que eu deixo aí. E vocês de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clico que você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!